Olá pessoal, sou eu de novo aqui, o JJ Ramper, com o Thiago Nandesco, no ateliê Estamos aqui sinalizando o cosplayer da Kitana, feito para quem? Qual é o nome da cosme... da cosplayer? É, cosplayer no caso, é a... agora você me pegou Ih, esqueci o nome da... da cliente Tudo bem, gente, ele é um cosmaker muito requisitado Vou pegar na minha cola aqui? Tá bom, ele vai pegar o nome dela, gente, tá lindo Sabe qual é a versão da Kitana que ela fez, que ela pediu para fazer? A versão mais sexy do videogame Para quem não sabe, gente, a Kitana é personagem do Mortal Kombat, é icônica, né? É... ela apareceu pela primeira vez no Mortal Kombat 2 Inclusive foi, acho que, um dos videogames que eu mais joguei Arianna Arianna! A gente vai embalar e entregar para você, Arianna Tá ícone, tá ficando ícone, estamos finalizando já Thiago Nandesco, um dos cosmakers mais requisitados do Brasil, que está do mundo A bota dela está um luxo Essa versão dela é de qual? É... de qual... de qual Mortal Kombat, você sabe? Do Mortal Kombat 9 Do 9? É uma das mais sensuais, sabia? Sim, é bem... é bem apelativa, né? Tem um grande apelo, mas... É... eu acredito que ninguém lotaria com um... É, realmente, não vou te convencer, gente Mortal Kombat é uma batalha mortal, né? Ele é um mundo contra o outro, são pessoas que lutam até a morte Inclusive o Fatality é um game que revolucionou Porque teve muito sangue, coisa que não tinha até então E... E, poxa, os caras realmente de armadura, com aquelas roupas bem resistentes E a Kitana, a Milena, lá Com aquela... salto alto, com aquelas roupas lá Que realmente é complicado defender, né? Ninguém vai lutar, assim, né? Enfim E... 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 e essa versão dela Mas realmente é bonita E são muitos detalhes Eu tô vendo aqui que o Thiago Tá fazendo os detalhezinhos da bota, sabe? O do Lex São muitos detalhes que ele não deixa passar nada Ele tem que olhar o personagem de costas, de frente Pra... a Ariana ficar satisfeita Sim, é um trabalho que exige muito detalhe Porque, assim, são vários processos É... a pessoa faz o pedido O Thiago, né? Que é o Cosme Ele tem que fazer... pegar as medidas das partes do corpo Fazer toda uma análise do figurino do personagem Como ele conhece muito a cultura pop Então ele tem as informações certas E... 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 e isso Depois que ele... que ele fizer, né? Que ele tá fazendo pra pessoa Exclusivo pra pessoa Não é uma fantasia qualquer Que qualquer um pode usar e ajustar É pra pessoa Então esse... esse figurino aqui É feito pro corpo da Ariana Entendeu? A bota da Kitana vai caber na perna da Ariana Inclusive, né? Pelas medidas da dela Aparece um cor... um corpão, né, Thiago? Não conheço ela Né? Thiago conhece ela pelo Instagram Mas pelas medidas que temos aqui É um corpo Ó... Cinturinha Dela fininha Colchão Enfim Agora vamos falar um pouco dessa personagem Kitana Porque aqui a gente não só fala Enquanto tá fazendo, né? O cosplay A gente também conversa sobre a personagem Trazendo muitas informações É... Ela não é humana, né? Ela é filha adotiva do grande Shao Kahn Porque, gente, a história do Motor Combat é o seguinte A... é... é... o... 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 Como é que é o nome do mundo deles? É Night... Night World Uma coisa assim É... Night... Não Esqueci o nome agora Vamos pegar a colinha aqui Me deu um rosa Pegar a colinha aqui Me deu um rosa É... Out... Out Road Eu acho que é isso mesmo, né? Deixa eu ver aqui E falando nisso Teve um filme agora, né? Kitana não tá num filme novo Que lançou Você já viram o filme, gente? Poxa Tem a Milena Mas não tem a Kitana Mas como é a Milena É clone da Kitana Talvez, né? Talvez no próximo filme Se tiver Porque eu acho que ele não foi muito bem Recebido Ele é um filme com muitas boas cenas de luta Pelo que falam Não consigo assistir ainda Sim, mas eu acho que o problema É que exigiram que tem um personagem novo Que não tenha no jogo E esse personagem não foi bem construído Então a galera disse que ele perdeu muita força Existe a Tânia, né? Você já ouviu falar da Tânia? Não conhece a Tânia, não É... Eu não sei qual é a etnia Porque... Mas é... É... É como se fosse uma ninja também Mas eu não sei qual é a etnia dela Gostaria de saber também Aqui, ó Vamos ver a história do jogo Ah... Os deuses ancestrais A babaca Eu quero saber o nome da cidade Tá Outworld Mundo de fora Desse isso, né? Exoterra Isso Outworld Ah... Eu nunca tinha lido a palavra, não Exoterra Então, gente Então eles Então eles Estão disputando com a terra Para dominar a terra Só que para dominar a terra Esses deuses ancestrais Deuses anciões Eles pedem que tenha Uma... Dez batalhas mortais Né? Em épocas diferentes Então são dez competidores Que lutam Cada um de cada mundo Então seja A terra está em risco E o início da história Do Mortal Kombat Eles estão na décima batalha Eles perderam novas batalhas Para o Outworld Então seria a última batalha Para o Outworld Dominar E dominar a terra Se perder Vai ter que recomeçar tudo de novo As dez batalhas Então mais tempo ainda Para o Outworld Vim dominar a terra A Kitana Ela é filha adotiva Porque a terra dela Perdeu a batalha Para o Outworld Só que o... O... Fala... O grande mestre lá desse mundo Que é o... Shao Kahn Casou com a Sindel, né? Que é a mãe da Kitana Isso E então a Kitana Já existia, né? Que a Sindel era a rainha Kitana era a princesa Então ele meio que adota a Kitana Com filha adotiva Só que a Kitana Ela tem não sei quantos mil anos Apesar de parecer Uma mulher de vinte Belíssima Belíssima gata E... E ela acaba ajudando os humanos Na batalha Ela fica do lado dos humanos Nessa última luta Entendeu? Ela acaba tendo um relacionamento Com o Liu Kang Aquela coisa toda Ela é uma... Ela é papa anjo, né? Porque é uma mulher de... Não sei quantos mil anos Né? Pegando um novinho Novinho, né? É a pluralidade dos... Dos mundos, né? Isso Deixa eu ver a idade certa da Kitana aqui, gente Pra não ter erro Vocês estão vendo aí as fotos Da... Da personagem A gente colocou fotos Só dela No... No Mortal Kombat Da versão Que a gente tá fazendo Cosplay O... Cosplay Pra vocês Compararem depois, tá? Ah... Aqui tá... Não, aqui tá dizendo Que ela é Idade adotiva Do Imperador Shao Kahn Isso mesmo que a gente falou, né? Shao Kahn Isso Ela é da família real Babá Eu queria saber a idade dela Cadê, gente? A idade É a idade Nananã Nananã Eu lembro que ela tinha Um, assim Uma idade muito avançada Ah, aqui ó Dez mil anos Eu achei que era menos Eu achei que era dois mil Ela tá bem conservada, né? Ela tem dez mil Com cara de dois mil Né? Conservada É Ela tem dez mil anos A Kitana, coitada Deve ter passado o rolo Agora tá pegando Tá pegando agora Para o Liu Kang Ele vai morrer E ela ainda vai pegar outros E... Então Aí ela participa dessa luta Do lado dos humanos, né? Meio que trair o pai Aquela coisa toda O pai adotivo Gente Quem viu o filme? O Mortal Kombat Já teve uma versão De cinematográfica Não essa Que lançou agora Que lançou lá Nos anos 90 Foi uma trilogia Só que o último Não foi pro cinema Passou na TV Quem interpretou Foi A Belíssima Aquela atriz É muito bela Gente Tá entre as minhas Atrizes favoritas A Thalissa Soto Ela... É, apesar da Kitana Ser meio que... Né? Ela é de outro mundo Mas assim A palestra dela É meio oriental A Thalissa Soto Ela tem... Ela é... Ela tem mais ascendência indígena Mas os orientais E os indígenas Tem uma relação Porque... Ó, cultura Tiago Você sabia Que eles... Qual é a relação Dos indígenas Com os orientais? Não O pessoal lá Da Ásia Então O que que eles entendem? Como eles são muito parecidos Fisicamente Inclusive Quando eles chegaram Aqui na América Deram o nome de índios Né? Achando que era a Índia É porque O estreito de Bering Não tem ali da Ásia Aquele... Porque, gente Vocês não sabem? Olha o mapa aí Monde Eu vou mostrar aqui No vídeo Tem esse estreito de Bering Que é uma... Ali na Ásia Aquela partezinha ali Da... Finalzinho da... Da Rússia Pode olhar ali Que tem encostando ali Na entradinha da... Da América Onde hoje É conhecido como Alasca Então, assim A teoria que eles acreditam É que muitos Muitas pessoas orientais Passaram o estreito de Bering E povoaram a Ásia A Ásia não A América Né? Então, ali na... Ali no norte Nós temos os... Os indígenas Também conhecidos Sim Por isso eles são muito parecidos Cabelo liso A pele é mais escura Porque acaba tendo... Porque, inclusive Os... Se você for pegar Alguns orientais Tipo Os... Vestianamitas Eles têm a pele mais escura mesmo Igual os índios Né? É porque depois Teve essa questão De embranquecimento de pele Que a pessoa que tem pele escura É a pessoa que trabalha No sol Bababá Mas a pele deles Nem é branca Branca É meio amarelada Então, aí Na América Né? Os povos ficaram com a pele Um pouco mais avermelhada Ainda mais aqui no... Nos países que ficam Perto dos trópicos Mas lá no norte Eles são... O pessoal chama de... Como é que é o nome Daqueles que vivem lá No extremo norte A tribo indígena Nossa Tá na ponta da língua Que eles se cumprimentam Assim com o nariz É... Tá na ponta da língua também Será que eu tô falando, né? Que é tão frio Se cumprimentam assim Sim, sim É o nome de uma... É a etnia indígena Vou pesquisar aqui É o... Esquimó, lembrei Os esquimóis Então, é o nome de uma etnia Muito famosa Mas aí tem vários, né? Os incas, os maias É... Exatamente E tem os maias Os incas Que são os mais famosos Os aztecas Aqui no Brasil temos os... Só o Guarani Tem várias vertentes Guarani Mibiá Que, inclusive, eu faço Esse curso De idioma Guarani Mibiá Temos o Guarani Andevas Que também pega ali Em Paraguai O Guarani É... O Guarani É aquele famoso Guarani que eles fizeram protesto Para eu se matar Se invadir essas terras deles Que todo mundo colocou O nome deles Que é o Guarani Caiuá Lembra? Que teve todo aquele protesto Os Tupis Que é o Tupi Guarani Tupinambás Tupi Guarani Seria a junção Do Tupi e do Guarani Né? Tem algumas semelhanças Mas aí o Tupi É de Tupiniquim Tupinambás E os Guarani Tem esses três Que eu citei antes Mas antes de você For ali para o norte O nordeste Tem outras etnias Gente Os Guajajaras Né? É... O Apichanas E são muitos Esse povo está sendo atacado muito agora Que é os Yanomanes Os Yanomanes Exatamente Estão sendo atacados pelos guilheiros Já vai com a hashtag protesto O Salles saiu Porque ninguém merece aquele ministro É o cara que Parecia que odiava o meio ambiente Ministro, né? É... Ele foi lá para resolver essa questão E foi se encontrar com os guilheiros Em vez de se encontrar com os indígenas Misericórdia Ó, o nome da palavra é indígena, tá? Eles não gostam que chamem de índio Não gostam que chamem de tribo Gostam que chamem de aldeia Vai, ó Hashtag informação Então a Thalissa Souto Ela tem a parede indígena Mais do que oriental Mas aí como Né? Eles gostam de reaproveitar os atores Né? Mas pelo menos assim Eu acho que é um filme Dos anos 90 Onde os protagonistas Tinha o O ator que fazia O Liu Kang Que era um protagonista Que ele realmente era oriental E tinha ela que era Né? Essa aparência meio indígena Então já era uma Um avanço, né? Que até então os protagonistas Eram todos Aquele estereótipo branco, né? Exatamente Então pra mim foi uma revolução Foi na nossa época, né? Sim, foi uma revolução É, mano Eu achei revolucionário Finalmente ver gente diferente Em filmes tão grandiosos Né? De outras etnias Claro que ele tinha A Fania Blade Tinha o O O Não O protagonista Tinha a Fania Blade O Liu Kang E o que é inspirado No Joko Van Damme O O Joko Van Damme É o game, né? Não Ele foi inspirado No Johnny Cage Ah, o Johnny Cage É isso Aí o protagonista Ah, tinha outro protagonista Também Que era pra ser indígena Que era pra ser protagonista Orientar Mas botaram ele Calcaviando também Que é o Raiden, né? Que é o deus lá Que organiza isso É, eu nunca gostei muito De jogar com o Johnny Cage É, o Johnny Cage Ele dava o soco No soco das pessoas Nos ovos das pessoas Eu gostava de jogar com a Guitana Eu adorava aquele leque dela Leque assim Que vinha Cortava todo mundo Muito maneiro Gente Era Eu gostava Primeiro lugar Eu gostava mais Primeiro lugar Jogava com a Reptile Segundo lugar Com a Guitana Porque o Reptile Também achava maneiro Aquela bola verde Vinha assim Para analisar a pessoa E ele dá aquele cuspe de ácido Que deixava a pessoa Assim Aos ossos Aí eu gostava Primeiro do Reptile Segundo o Kitana Terceira era a Milena Só Só esses três Às vezes eu gostava Da Shiva também Eu gostava muito De jogar com a Shiva Porque Porque A gente achava O Goro também Achava que isso ajudava Na luta É igual a questão Do Daussin Eu achava que Daussin tinha vantagem Por causa que ele esticava o braço Mas depois que eu percebi Quando ele estica Alguém dá um golpe E ele perde sangue Eu não vi tanta vantagem Assim E Eu achava ela Mais silêncio Do lutador Mas também Uma pessoa De Dez mil anos Poxa Ela tem Dez mil anos Para aprender Várias técnicas De luta Tem que saber Lutar bem A Kitana Aí a Thalissa Soto Ela fez outros trabalhos Ela fez o Vampirella Ela foi Uma das primeiras Bond Girls Eu não sabia não É Eu gosto muito dela E No desenho Também teve Kitana Também teve um desenho Mortal Kombat Eu via muito Na Record Você via? A Kitana também Era uma das protagonistas Aí ela não Ela não Nem no filme Nem no desenho Ela aparecia com a máscara A Record passou isso? A Record passou É Mas era na época Que não era tão Né Ah sim Não me lembro direito Não A Record Lembra não Que naquela novela Mutante Tinha até um personagem gay Que tocava No clube Mas as vacinas Só que depois Que eles ficaram tão loucos Na Quando eles reprisaram Cortaram as cenas todas Desse personagem Olha que maluco isso Esse é outro assunto Né É Vamos estragar O podcast Da Kitana Maravilhosa Com esses assuntos Né E Na dublagem Brasileira Sabe quem dublava A Kitana? É a mesma dubladora Que faz a Saori Kido Acredita? É? Aham Tipo assim Essa atriz Né Que todos os dubladores São atores Né gente Essa atriz Ela fez poucos trabalhos Assim relevantes Né Além da Saori Kido Mas assim A Kitana Eu acho ela tão Legal Adoro a Kitana Gente E Acredita que eu via Muito esse desenho Mas Eu fui pesquisar Ele só tem Três episódios É igualzinho É É É Cavalo de Fogo Ele também só tem Três Só que ele Na nossa cabeça Nossa memória afetiva Tinha um monte Só que reprisava Reprisava A gente via Que os episódios repetivos Nem ligava Porque não existia Essa coisa de cartão Na nossa época Existia Mas só que era O acesso É A manchete Que trouxe pra cá Foi a manchete Que trouxe É porque esse desenho Do Mortal Kombat Já é americanizado Não é Não é Japonês Então o japonês Começou com a Valerão Zodíaco Depois veio Shurato Super Campeões Sailor Moon Aí Dragon Ball Mas aí Saiu A manchete Acabou A manchete Que trazia tudo isso Aí o americano Viu que tava dando certo Lançou Os Power Rangers Que inclusive Também era deles Aquelas cenas Todas de luta Eles tiravam direto Do De lá Mas vamos deixar Essa parte A gente vai falar Dos Power Rangers Quando a gente estiver fazendo Olha gente O que ele mais recebe De pedido aqui É para o Ranger Inclusive eu Fui o primeiro Power Ranger Amarelo Que ele fez Foi o meu primeiro Power Ranger Amarelo Olha Com muito orgulho Obrigado Então daí ele bombou Ele começou a fazer um monte Um monte de pedido Até hoje É sempre Uniforme clássico A maioria Então assim Ele tem muitos pedidos De Power Rangers Então Pode deixar Que não vai faltar oportunidade De fazer um podcast Para falar de Power Rangers Isso aqui A gente vai explorar Todo esse universo Fantástico Que dura até hoje Né Ah Sempre que você está Estou avisando Né São tantas versões Que eu nem sei Porque tem Tantas São tantas evoluções Do traje Das histórias É muito legal Mas acredito que eles conheçam Né Grande parte da galera Sim 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 É E mais o que a gente tem Para falar dela Você gostava Qual foi o gol preferido Dela no jogo Ah Sempre os Fatalities Né Ai Porque era raro Ela cortou na cabeça Era muito raro Então assim Como a gente jogava No arcade A gente jogava No No Naquele tijolão Vermelho Colorido Né Aí o Gustavo Era Era raríssimo Quando Ou os Babalites Né Que eram os bebês Quando você transformava Sério Eu não sabia Eu sabia do Animalite É Tem o Animalite Gente Mas era uma coisa Muito Difícil de fazer Né Além de ser difícil Era uma coisa Que o gráfico Tinha uma resolução horrorosa Ah Imagino A gente inclusive Estou tendo essa matéria De programação Que a gente tem Que inclusive Hoje a professora Estava falando também É sobre a professora Específica de programar jogos Né Aí ela usava Falando de matemática Matemática pura Não tem aquela parte Matemática Que você tem que Jotar o x ou y Jogar lá no Na 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 tabela E verificar se eles Se encontraram É mais ou menos isso Então ela estava falando disso Mostrando cálculos Para a gente E a gente fazendo exercícios Porque quando você Vai programar Jogos É É como se Cada objeto Tipo assim Carrinhos Eles se encontrassem Aí eles botam lá Que é o encontro Né Dos objetos Então você tem que Citá-los Então Geralmente nos jogos Esse é o momento Que sempre acontece Que ela fala O monstro Baixo na parede No caso Do Mortal Kombat São os personagens Que estão se encostando Então ali É onde os elementos Se encontram Ele revolucionou Mortal Kombat Porque até então Os bonecos Eram feitos assim Desenhados mesmo E Mortal Kombat Não eram fotos De atores De modelos Né Então eles travam A foto dos modelos Fazendo as posições É Fazendo as posições Existe um site Para isso Mas na nossa época Assim Tudo Era tão polêmico Gente Porque as mães Faziam Associavam Jogos do Diabo Coisa diabólica Não Porque imagine só Os jogos geralmente Era só luta De repente um jogo Que saia sangue Que caiu na cabeça Nossa Virou um escândalo Ah é um jogo horrível Que está ensinando a matar Ele não tinha Lembra É A gente fazia só luta Mortal Kombat Veio para escandalizar Porque Tinha uma panícia mais real Porque eram fotos mesmo De atores Fazendo as exposições E aí depois eles Estavam aquele movimento Usando foto sobre foto Foto sobre foto Inclusive eu lembro Quando eu era criança Que eu fiz um desenho Assim Tipo com um susto movimental E depois você fazia Assim com as folhas Ah você fazia também Eu fazia Brincando Na aula de educação física De educação artística A gente fazia isso E fazia aquele monte De movimento assim Imagina o trabalho Que deve ter dado Para fazer os gráficos E realmente Eles falam que os jogos Fazem a pessoa violenta Você concorda com isso? Ainda mais Mortal Kombat Super violento Eu acho que não Thiago Eu acho que o jogo Não deixa violento Sabe o que deixa a pessoa violenta? O que? São os lags Os lags? Não Os lags Estão travando Isso deixa a gente violento Ah o jogo travou A gente fica realmente violento Eu acho que a pessoa Desconta a violência Que ela não pode descontar Na sociedade Através do jogo Sim Porque assim A pessoa já é violenta E ela só vai usar Aquele elemento Como uma figuração Né? Olha eu sou Eu tenho tendências Violentas De Ah O importante é ela saber Diferenciar É Mas assim A pessoa que é psicopata Ela não tem essa noção Claro gente Eu Eu Você falou psicopatia Discopatia Então Pode falar Mas entraram Jason É Nossa é verdade Spawn O Fred Krueger Sim é verdade Eles entraram no jogo Mas eu falei O Spawn também Que o Spawn não estou Inclusive teve aquela versão Do Mortal Kombat Contra DC Imagina só O pessoal da DC Fazendo Fatality Recebendo Fatality É porque eles queriam comparar Com o Capcom vs Marvel Queria chegar na competição Nem Nem É Porque é muito esquisito Ver os pessoal Os DC nautas Ah mas é muito É muito estranho Ver os personagens da DC Nesse tipo de jogo O Fred O Spawn O Jason A gente até compra a ideia Agora a DC Não dá pra rolar não Não compra não E Eu gostava De que? De Fondo de psicopata né Que Eu fiz A pós-graduação Em psicologia jurídica Então a gente acabava Falando muito de psicopatia Porque a gente tinha que estudar Os casos criminais E A maioria dos psicopatas Não cometem crimes Eles são pessoas que só não sentem Não se colocam no lugar do outro Eles não Não é nem Uma maldade É uma coisa que a pessoa não sente Ela não Tipo assim Tiago Eu vou te prejudicar no trabalho É Eu vou te prejudicar no trabalho Eu vou pensar no Tiago Ele tem filho Não sei o que E o psicopata não Ele não Tipo assim Ele pega emprestado que você Não te paga Ele não tem Não remorso Ele não tem remorso Entendeu? Então E geralmente Os psicopatas ocupam o posto Posto de empresário De político Político tem muito São pessoas assim Que Imagina só Uma pessoa Num momento de uma pandemia Igual essa Fazer um roubo De coisas Entendeu? A pessoa tem que ser muito Muito Sem empatia Tipo assim Ela tá vendo Que as pessoas estão morrendo É Dando fatais Clorraine Clorraine Aí aparece a Ema Aparece a Ema Fake faca Fake faca É o Ginley Fake faca Olha a faca Cortou tudo Cortando ver Porque o leque da quitanda Tinha um monte de faquinha na ponta Era Eu usava muito charmoso Aquele leque Que ela fazia assim Bafuma assim Com o leque E também era uma arma Porque o leque É um instrumento Que serve de meio De beleza É de beleza De ornamento da mulher Mas ela usava Pra atacar Então eu gostava também Desse jogo Porque a Milena Não A Milena tinha realmente Uma adaga Que é A adaga feita pra luta Mas o leque não O leque tinha esse Parecido com o Kung Lao Que também era um chapéu Que servia como arma Isso é muito genial Porque É qualquer coisa É arma Quando você tem O instinto Quando vale tudo Por isso que no filme Eu gostava Porque no filme Eles usavam qualquer elemento Do cenário Pra ajudar na luta Coisa que no Lembrando do outro jogo Prehistórico Que ele lhe sente Lembra? Ah, eu não conheço isso não Não? Tinha Orch É? É Mas é um jogo Mais futurista Eu acho que Mortal Kombat Tinha uma Dava pra você fazer Outras leituras Sim, sim Com certeza Com certeza Dava, né? Mas o O Que ele extintos E os subsequentes Eu já não vejo tanto Por exemplo O Aquele jogo Que é da mesma época Mortal Kombat Lá pra 95 94, 95, né? Não, 92 95 foi o filme Primeiro É Escuta o barulhinho Da ele cortando aqui Os últimos detalhes Da Kitana Olha Gente Ele sabe Muito Ih, vai ter vários golpes, né? Carreio 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 Aí vem a Kitana Dá um alecado nele Tchá, tchá, tchá E a Kitana, gente Já é Já tava pensando no futuro Ela sempre tá de máscara, né? Já estava pensando Nossa realidade Ela é Já tá com o pensamento Bem lá na frente Ela é Epa Eu tô indo pro Brasil Brasil é um negócio sinistro Tô indo lutar na terra, né? Tô na terra Já vou me proteger Daquela minha máscarazinha Eu acho que ela deve ter ficado Mais depressiva Do que assustada É É verdade Ela pensa Gente, eu vim defender Porque ela Ela traiu a mãe Traiu todo mundo Pra defender a terra Cheguei aqui na terra Esse povo louco Será que alguém escapa Do leque da Kitana? Ih Será que alguém escapa Da adaga da Milena? Hum Falando em Kitana, gente Ó, eu fiz um vídeo aí, ó Acho que tem uns dois meses Que eu também fiz Imitei a Kitana Numa live aí Do super-herói Assistam aí, tá? Tem a Kitana A Jubileu A Reina de Amarela O Hulk Tá muito engraçado Tá logo nos vídeos abaixo aí Desce e assiste esse vídeo Que tá Muito cômico Eu fazendo vários Eu fiz todos os personagens, tá? Na live aí Do super-herói Conversando Tiago, mais alguma consideração Pra gente encerrar Esse excelente vídeo Mostrar pro povo Como ficou as fotos Como ficaram as fotos Da Kitana Bom Sobre a história da Kitana E do Mortal Kombat Você já resumiu Deu pra gente falar Bastante coisa, né? Mas Sobre o traje agora Pra você fazer um bom cosplay Você precisa Ter muita paciência E ter bastante engajamento Sem procurar Descobrir coisas novas Formas novas Isso pra quem gosta De confeccionar Né? E pra quem às vezes Quer e ter um traje Não pode Mas Tem que ser criativo Porque eu vi Como é que você foi criativo Com a bota dela E não pode ter medo De errar Sim Você vai errar Mas você tem que É Tentar Tente 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 Gente, eu vi ele fazendo As fotos da Kitana Nossa, ele fez uma adaptação Com tipo Um tamanho com aquilo Ele pegou Ele fez um negócio maneiro Nossa, ficou uma bota assim Ele conseguiu criar Uma coisa simples Uma coisa bem complexa Olhem as fotos As fotos falam por si mesmas E inclusive Que Eu conheci várias Milenas Que foram receber esse nome Em homenagem à personagem Mas eu nunca conheci uma Kitana É Gente Eles falam que tinha homenagem Foi homenagem a Mortal Kombat Bota a Kitana Milena Como é que a gente vai ter certeza Que foi homenagem Milena é um nome comum E nem a Milena com dois és Porque a Milena No Mortal Kombat Tem dois és É Milena Milena Aí não é com dois és Eu não acredito não Já tive uma aluna Que falou que o pai dela Falou isso Mas eu só vou acreditar Se for com dois és Ou se for Kitana Eu sei que o pessoal Vai zoar na escola Kitanda Kitanda Eu sei que é Kitanda É igual o Vega Do Street Fighter É Que Eu sou apaixonado Por personagens Porque Era muito Vaidoso Vaidoso Eu usava máscara E quando a gente jogava Era igual o Benimaru No King of Fighters Sim Eu acho que quem eu gostava É que tem de prazo dele Jogo de trio Sim Que você montava o trio Sei Eu já joguei Eu já jogava com a população LGBTQI Sério? Eu sei que tinha Que levar muita pinta O urso Ah, a corrente Adoro corrente Com o livro do nosso aniversário Vai ter muita corrente Em nosso aniversário em janeiro Pra quem não sabe Nós nascemos no mesmo dia O nosso tema de aniversário É Legiandrômeda Vai ter corrente pra todo lado aqui Isso aí Então gente Muito obrigado A gente falou aqui do Vega No podcast antigo Quem não ouviu ainda Nós fizemos o cosplay da Chun-Li Falamos muito do Vega Da luta dela com o Vega Assistam aí Foi o primeiro podcast Aqui no Ateliê do Nandesco Uhul Até a próxima galera Beijos, beijos Beijinho Beijos, beijos Bye, bye Kitana wins Beijo, beijos Beijo, beijos